Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me percura com a cintura Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me percura com a cintura Noite passou, dizem que o teu corpo demonstra, se bateu, eu abro o sorriso pra te deixar o lugar Então te falo, princesa, é a mesma coisa comigo, se você tem sua bobagem, eu pensio Que tudo é questão de vivência, e nessa vida se aprende tudo o que é bom Eu vou com mais agravado na mente, não tem preço de dinheiro E se for com a música, os meus amigos são elétricos e você tá perfeito Fala baixinho, que tal a loucura, da cama ao medredom Eu me percura com a cintura, na tua cintura Da cama ao medredom, eu me percura com a cintura Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me percura com a cintura Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me percura com a cintura Noite de menina, coragem de mulher, ela é bonha, ela sabe o que quer Noite corrente, mulher e cheirosa, chamada de linda, ela gosta Tudo que ela quer é se entregar uma paixão, ela é a moça da excesso de visão É coração de moça pra judir e ser amada, tem dia que ela acorda querendo a madrugada Eu quero levar flores todo dia em seu portão, viver a sua vida sendo uma declaração Eu me percura com a cintura, me percura com a cintura Da tua cintura Da tua cintura Da tua cintura Da tua cintura Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me percura com a cintura Da tua cintura Da tua cintura Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me percura com a cintura Da tua cintura Noite passou, fazendo amor, nessa loucura me percura com a cintura Da tua cintura